Nesta temporada, acompanhamos a incrível jornada de reprodução do golinha, também conhecido como coleiro brejal. Aqui, podemos ver a dedicação da fêmea, cuidando atentamente dos ovos no ninho. Com paciência e carinho, ela garante que seus futuros filhotes estejam seguros e aquecidos. Este é um momento crucial, onde cada detalhe importa para o sucesso da reprodução. E assim, concluímos mais uma temporada de reprodução do golinha. Um ciclo de vida que se renova, trazendo a promessa de novas melodias para alegrar nossos dias. Acompanhe nossos próximos vídeos para mais histórias incríveis do mundo dos pássaros. Inscreva-se no canal Pássaros MDA Oficial e não perca nenhuma atualização. Até a próxima! Pássaros MDA Oficial e no canal Pássaros MDA Oficial e no canal Pássaros MDA. Oficial e no canal Pássaros MDA.